A equipe composta por três bombeiros e dois cães embarcou neste domingo 19 de maio com destino à região serrana do Vale do Taquari, onde foram registrados deslizamentos de terra. Os binômios, como são chamadas as duplas compostas pelo cão e pelo bombeiro, vão trabalhar na busca por pessoas desaparecidas em algumas das áreas mais afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Para reforçar o atendimento nessa operação lá no Rio Grande do Sul, eles vão pousar em Caxias do Sul, mas vão ser empregados na região mais serrana e próximo do Vale do Taquari, que é onde teve alguns episódios de deslizamento de terra e possivelmente existem algumas vítimas, talvez soterradas nesses pontos, que existem esses desaparecimentos registrados. Os animais têm a mobilidade necessária de se deslocar com mais facilidade por este terreno e de identificar pelo odor, onde há vítimas, afirmou o comandante do canil central do Corpo de Bombeiros. Inclusive, eles vão ser empregados nesses pontos, que é onde a água já baixou, então eles conseguem deslocar nesses escombros, o binômio ali, que é o bombeiro militar junto com o seu cão de busca, localizando, buscando essas vítimas, que mesmo estando soterradas, continuam desprendendo o odor delas pelas áreas que pode passar esse odor ali, e o cão vai trabalhar varrendo toda essa área ali onde o condutor vai indicando, vai direcionando o cão, e se tiver alguma vítima nessa região, ele vai indicar para o condutor. Com certeza, os cães são diferencial, porque eles têm uma capacidade olfativa muito grande, uma capacidade de mobilidade também muito elevada, então eles realmente podem auxiliar muito na localização dessas vítimas. Os dois cães encaminhados são treinados desde filhotes para fazer este tipo de busca. Os dois também contam com as certificações necessárias para atuar em desastres, como deslizamento de terra. Atualmente, o Corpo de Bombeiros do Paraná tem seis animais treinados e certificados para este tipo de ocorrência. Os cães, desde filhotes, são treinados pelo condutor, então eles têm um vínculo muito forte, e todo dia eles fazem um treinamento específico para a modalidade que eles são treinados. Então, no caso, a gente tem seis cães certificados hoje, ou seja, passaram por provas, por toda uma sequência de testes que eles têm que ser aprovados para poder ser empregados nas ocorrências em que eles foram certificados. Então, esses seis cães, eles são certificados para atuar em desastres, e todo dia eles são treinados, e com a certificação é como se fosse um selo de qualidade, ele dizendo que eles têm capacidade para atuar nesse tipo de ocorrência. A previsão é que a equipe fique no Rio Grande do Sul cerca de uma semana. E, na sequência, a gente vai mandar mais binômios, se necessário for, para fazer o revezamento. Então, a gente vai continuar com o apoio até quando for necessário. Sim, com certeza, a gente espera poder ajudar ao máximo os nossos irmãos gaúchos e dar um conforto, talvez trazer ali um acalhento a essas famílias que estão tão desesperadas num momento tão triste como esse.